Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um Papo Reto, mais um programa nosso para você ficar por dentro de assuntos importantes do Brasil e a gente poder também dar um ponto de vista sempre democrático, popular, do que está acontecendo. Hoje eu estou com prazer aqui de ter o nosso amigo Paulo Vanucchi, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores e foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos entre 2005 e 2010, no primeiro governo Lula. Participou da elaboração do livro Brasil Nunca Mais, que foi coordenado por Dom Paulo Evaristo Arnes na época da ditadura, aliás, pós-ditadura, e que foi uma ampla pesquisa sobre a tortura, o desaparecimento de presos políticos no Brasil e que resultou mais tarde na comissão da verdade, onde se buscou, no governo Dilma, restabelecer a história dos desaparecimentos, das prisões e das torturas durante a ditadura militar, que foi um período, esse debate foi muito importante no país e também hoje é uma das pessoas muito importantes, uma referência na questão dos direitos humanos no Brasil. Então é isso. Paulo, como está você? Tudo bem? Bom, primeiro, um grande prazer, uma honra estar aqui com você. E, tanto com você, deputado Zaratini, também há uma maneira de estar com o que representa a sua história, a sua família, né? Quer dizer, meu companheiro, seu pai, mais velho que eu, 16 anos, mas também era uma liderança, uma espécie de ícone. Quando eu vim para São Paulo em 68, comecei a ouvir falar dos rachas no Partidão e uma das figuras muito próximas do Marighella, era o Ricardo Zaratini, que depois foi deputado do PT também. Uma história de lutas, inclusive lá em Pernambuco, próximo das ligas camponesas, líder estudantil aqui em São Paulo. E você repete isso, né? Na sua trajetória de militante estudantil, depois sindicalista, retroviário, depois também uma vida parlamentar rica, muito trabalho também nas secretarias de transportes e, agora, hoje à noite, eu passo num evento também com a Luna Zaratini. É muito bom ver isso, né? Três gerações, né? Sua sobrinha, também brilhando na Câmara hoje. Então, assim, é uma grande honra ter a oportunidade de estar aqui conversando com o seu pessoal, pessoal que acompanha aí essa prática muito rica de conversar por podcast. É isso aí, Paulo. Obrigado mais uma vez e obrigado por todos esses elogios e essas referências, né? Mas, Paulo, a gente teve aí esse fim de semana, foi divulgada uma entrevista com o general Tomás, que é o comandante do Exército Brasileiro, e o general Tomás foi perguntado a ele sobre a volta da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que não é a Comissão da Verdade, né? É uma outra comissão que exatamente busca localizar ossadas, corpos, restos mortais daqueles que desapareceram na época da ditadura. Muitos ainda não foram localizados, né? E essas famílias que ainda têm esse clamor de que isso volte a ser investigado. E o general Tomás falou, não, eu não me oponho a essa... o Exército não se opõe a essa volta dessa comissão, né? E muitos que lutam pelos direitos humanos têm colocado essa questão, de que o presidente Lula restabeleça essa comissão que foi encerrada durante o governo do Bolsonaro, para que se dê prosseguimento a esses levantamentos, a essas investigações. O que você está achando dessa situação? Então, deputado, eu aproveito aí e peço só para acrescentar um pouquinho na sua apresentação da minha história de militância. Primeiro, eu me orgulho muito de... falar dos cinco anos que eu fui preso político, né? Também na LN, também de 71 a 76 e quando saí da cadeia, saí para fazer trabalho, sobretudo de formação política. Aproveitando a igreja de Dom Paulo Evaristo Arnes, teologia da libertação, trabalho com Dom Angélico, trabalho na zona sul de São Paulo, um pouco aqui no Butantan, João XXIII. E foi uma experiência muito rica dos preâmbulos do PT. Desde que o PT nasceu, tenho o que é a parte mais privilegiada da minha vida, da minha história, que eu acompanhei desde muito cedo a direção nacional do PT, desde 80, muito próximo do Lula, e desde 90, assim, assessor pessoal e direto. Você pode imaginar o aprendizado que isso te propicia, né? Está colado no Lula, com a sua capacidade de analisar. E ele, quando me convoca para ser ministro, eu não queria, por inúmeras razões, sobretudo vocacionais, né? Cada macaco no seu galho, a minha história não era essa. Até hoje eu não sei dar nó em gravata. Agora, ele insiste muito e puxa esse assunto. Eu sabia que eu tinha sido preso político, da morte do meu primo Alexandre Vanucchi Nemes, sob tortura, em 73, do meu trabalho no Brasil Nunca Mais, que foi o primeiro levantamento, que durou cinco anos também, que em casa a gente não podia contar para a família que trabalho era esse. Era uma pesquisa. E o ano que vem tem uma bela comemoração dos 40 anos. Uma exposição que vai durar meses lá no Memorial da Resistência, o antigo DOPS, antigo local de tortura, que hoje é um local de visitação de estudantes da rede pública, que vem ali para conhecer. Tem sempre alguma exposição nas paredes, tem as celas. E depois de quatro anos, indicado pelo Lula e pela Dilma, representante do Estado brasileiro, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, sediada em Washington. É um mandato conferido por uma Assembleia Geral da OEA, uma disputa difícil. E fui pelo prestígio do Lula, o prestígio da própria Dilma. Então, a questão do general Tomás, ela é extremamente importante, porque ela é, assim, mais um clarão. Porque quando, 31 de março, o presidente Lula teria dado uma orientação, que eu acho que foi muito mal comunicada, e eu trabalhei décadas com o Lula nesse papel. Então, se ele faz uma orientação de que era melhor não ter nenhuma rememoração do 31 de março, e me desse a tarefa de redigir a nota, a nota seria assim. Presidente Lula, levando em conta que o Brasil está na iminência de, pela primeira vez na sua história, condenar a duras penas generais envolvidos no golpe. E dando acessibilidade a esse momento, recomenda que nos próprios federais não se faça uma celebração que pode ser mal interpretada. Fica subentendido, quem quiser fazer, faça no seu sindicato, na sua faculdade, na sua igreja, nos seus estados e municípios. Foi muito mal comunicada. E, claro, eu, com essa história do ministro, que foi o vetor da proposta de criar a Comissão Nacional da Verdade, eu fui muito solicitado para dar entrevistas aí na chamada grande empresa. Achei melhor não falar com nenhuma delas, porque não tem garantia. E, quando eram eventos nossos, eu mantive a minha aposta no Lula. Olha, o Lula não pode ser avaliado por uma declaração. Ele é uma história de vida, uma história de consistência. Na hora H, ele vai estar conosco. Então, deixa passar um tempo, e ele próprio andou dizendo lá no ambiente presidencial que ele não queria comissão agora, naquele momento. Então, essa fala do general, agora, remove. A própria Casa Civil também tinha tido uma atitude de freio, já fez agora um primeiro despacho, pedindo orientação. O Ministério da Justiça, com o ministro Lewandowski, já se manifestou a favor. O ministro Silvio Almeida, Direitos Humanos, desde sempre, insiste nisso. Então, essa comissão vai sair. Quer dizer, é um problema de aguardar o processo. E por que ela precisa sair? Porque ela é uma comissão do período Fernando Henrique Cardoso, Lei 9.140, ali entre 94 e 95, e ela estabelece na lei que ela só pode terminar quando ela cumprir. E tem um processo, pelo menos, que está, obviamente, em andamento, que é o exame com a DNA das ossadas. Tem ossadas que estão em Haia, inclusive, num laboratório especializadíssimo que existe. No meu período, nós conseguimos terminar a identificação de um único caso da guerrilha da Araguaia, Bergson Gurjão Farias, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Federal do Ceará, quando seu vice-presidente era José Genuíno, o nosso José Genuíno. E o Bergson foi um dos casos, dos corpos localizados, anos. As ossadas guardadas, o primeiro DNA não deu, o segundo não deu, o terceiro, o quarto deu. Por quê? Porque o exame DNA também, ele se especializa foi melhorando. a cada ano, entendeu? Então, agora era nuclear, núcleo da célula, agora é mitocôndrio, que é uma outra parte da célula e tal. Então, assim, é preciso que essa comissão termine uma busca muito rigorosa dos restos mortais, que é um objetivo absolutamente humanitário. As famílias que não tiveram essa chance de ficar ali do lado, ou no dia da morte, ou 30 anos depois, como foi o caso da remoção do Alexandre aqui de Perus, lá para Sorocaba, a minha tia Egli, meu tio Zé, as primas. Como foi o caso de Bergson, que nós fizemos um belo evento com um corpo de bombeiros levando o corpo dele para a Universidade Federal do Ceará, com a família, com o governador do Estado, com o prefeito da capital, as honras do combatente da liberdade. E que foi morto sob tortura, nesses dois casos. Então, assim, isso, é preciso entender que isso só pode fazer bem para o exército. Isso não é nada ruim para o exército. Essa estupidez do bolsonarismo, que foi o seguinte, não, a Dilma fez a comissão da verdade. Essa comissão da verdade, ela permite separar o joio do trigo, porque o país precisa de ter exército, marinha, aeronáutico. Precisa de se orgulhar das suas forças armadas. Então, não pode, assim, é ficar com essa posição de que, a Casa da Morte não aconteceu, a Casa da Morte aconteceu, foi lá em Petrópolis, Inês Etienne, Romeu, era ser viciada sexualmente, diariamente, ela foi a única que conseguiu sair viva de lá. Então, vai chegar um dia, e eu quero que seja ainda, enquanto eu estiver vivo, e estou trabalhando para isso, em que o exército, o marinho, vão reconhecer que houve, e vão se comprometer a não permitir mais no futuro, que é isso que importa. Passou, passou. A punição necessária praticamente está se esgotando, porque os torturadores vivos são pouquíssimos, daqui poucos anos estarão mortos. Agora, há política de não repetição. Então, as forças armadas precisam de introduzir direito constitucional, em todas as etapas da formação, do tenente, do capitão, do major, do coronel, do general, nas escolas sucessivas. Para quê? Para não ter dúvida de que todos os aparelhos militares são subordinados ao poder civil emanado das urnas. Segundo, direitos humanos. Acabar com esse blá-blabá de que direitos... Vamos conhecer, tem 10 convenções da ONU sobre direitos humanos. Mulher, criança e adolescente, racismo, tortura. Terceiro, as forças armadas reafirmam o seu mais absoluto repúdio a qualquer espécie de tortura. E qualquer prática de tortura nas armas será prontamente vinculada à expulsão sumária. Você entendeu? Então, se faz isso, você dá um passo adiante, pode não contemplar todas as demandas dos familiares e das vítimas, mas pelo menos você faz o que é um pouco o mais costumeiro do Brasil. Uma solução de caminho do meio, uma coisa que vira página. Vladimir Herzog, quer dizer, não suicidou. Manuel Felfilli não suicidou. Foram mortos sob tortura. E é preciso que os generais digam isso. E a Alemanha faz isso na sala de aula. Os alunos da escola alemã visitam o campo de extermínio. E ninguém deixa ele ter amor pela sua Alemanha. Quer dizer, entende que aquilo foi o monstro do nazismo. Agora é um país de uma democracia, que pode ser liberal, pode ser social-democrata. Então, assim, essa notícia do general é boa e eu entendo que é um passo para que o presidente Lula finalmente autorize a retomada dela. Isso aí. Aliás, Paulo, a gente também batalha lá, eu e o Alencar Santana fizemos um projeto, uma PEC, né? Para reescrever o artigo 142 da Constituição, que é o artigo que define as funções das Forças Armadas, as atribuições das Forças Armadas. Até tem gente que fala que vai revogar. Não tem como revogar o artigo 142, a não ser que se fale que não precisa mais ter Exército, Marinha e Aeronáutica. Porque ali está escrito as funções. E a gente busca tirar aquele termo garantia da lei da ordem. G.L.O. G.L.O. E estabelecemos, então, também o afastamento dos militares quando se candidatarem algum cargo ou quando ocuparem um cargo civil. E a gente pegou um artiguinho lá, um inciso da Constituição portuguesa. Todo mundo sabe, quem fez a Revolução dos Cravos foi as Forças Armadas portuguesas. Mas, depois de um tempo, os próprios portugueses colocaram um artigo lá dizendo, olha, o militar não pode participar da política. Quer dizer, ele tem que se afastar da política. E a gente queria colocar isso aqui também, né? É uma batalha que a gente está... G.L.O. Uma bela iniciativa. G.L.O. Estamos trabalhando para isso. G.L.O. Precisa trabalhar para provar isso. E aí, claro, o extensivo também as forças policiais, né? Quer dizer, porque não pode também. Essa coisa aqui do cara vai lá e... G.L.O. Eu sou o chefe da rota. G.L.O. Exato. G.L.O. Aí entra com 200 mil votos para ir lá defender que bandido bom é bandido morto. G.L.O. É. Inclusive, o governo, através do Jacques Wagner, apresentou lá no Senado uma PEC sobre essa questão eleitoral. E os senadores que têm alguma ligação com os militares, particularmente com as polícias militares, estão também resistindo a essa ideia porque eles querem utilizar da sua condição de policial militar para disputar cargos eleitorais. G.L.O. E fazer uma campanha privilegiada dentro da corporação e das suas famílias, né? Porque ele é capitão, ele é major, ele é coronel e tem toda a facilidade da disciplina policial militar de ser o candidato da família policial. Isso não é bom, né? G.L.O. É. As polícias militares, aliás, é um assunto também que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, dos direitos humanos, né? G.L.O. A Polícia Militar de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, agora ele tomou uma posição de manter as câmeras corporais, as câmeras que filmam o que o policial está fazendo, mas o policial vai poder desligar em alguns momentos, né? Quando ele quiser. Então, vai ter uma tecnologia nova e a gente fica preocupado, porque o governo do Estado, através da Polícia Militar, fez uma operação na Baixada Santista, 56 civis mortos na Operação Escudo, uma operação para combater o tráfico de drogas, né? Mas o número de ocorrências continuou mesmo lá na Baixada Santista, né? Só a Operação Escudo, ela levou a muitas mortes e a operação, segundo a Secretaria de Segurança, prendeu 1.025 infratores, recolheu duas toneladas e meia de drogas, 119 armas de fogo. Mas os homicídios dolosos aumentaram na região de Santos logo em seguida, né? Então, o que você está achando dessa forma de atuar das polícias militares, particularmente aqui em São Paulo, Paulo? Olha, é muito, extremamente preocupante e não é apenas de São Paulo, nem apenas do Brasil. Eu, nesses quatro anos da Comissão de Direitos Humanos da OEA, eu percorri muito e, sobretudo, na América Central, havia já uma praga de algo que ainda não existe no Brasil, tomara que nunca existe. São chamadas maras, são pequenas gangues, são mini-PCCs. Geralmente, o menino da mara, ele dura um ano vivo, quem tem mais de um ano já morreu. O que é agravante de que lá eles assaltam, roubam, ensantageiam as pessoas pobres. A vendedora de tapioca, ele vem, ó, sua filha está muito linda, eu vou vir aqui ficar noivo dela. Pelo amor de Deus, não chega perto da minha filha, então eu quero... Tanto de dinheiro. R$ 200,00 por mês, R$ 300,00 para proteger. E também chegam na casa e chamam o menino que ele já conhece e falam, ó, você vem com a gente. O recrutamento forçado. Ele entra na mara, porque... Bom, então, na América Central, especialmente em El Salvador, que tem um... Hoje, um presidente reeleito com 80% de apoio, Naíbe Bukele, ele foi de esquerda, ele foi da frente farabundo Martí de Libertação Nacional, foi prefeito da capital. E hoje ele está na ultradireita. Alguns artigos de mídia internacional colocam assim, Trump, Bukele e Milley, como os três grandes expoentes da ultradireita. A direita mundial. Ele mandou fazer agora um presídio para 40 mil presos. A ONU recomenda que nenhum presídio tenha mais de 500 pessoas. E ele tem esse apoio pela posição de matar bandidos, caçar mandidos. Então, cria um modelo que, recentemente, no Equador, também, o chefe de Estado está chamando o modelo Bukele. E o que está acontecendo em São Paulo, ao que tudo indica é que a dupla, Derrite e o governador Tarciso, eles apostam nessa via. Se lá em El Salvador, o presidente, que não tem grandes realizações sociais, nem econômica, nem nada. Ele passa o dia falando mal da ONU, da OEA, dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Assim, é um fenômeno. Agora, o filho do Trump foi um dos convidados de honra na nova posse dele, agora dia 1º deste mês de junho. Então, é um ativo eleitoral. E a própria baixada, em que eu tive também a possibilidade de estar três vezes lá, acompanhando o ouvidor Claudinho, que é um grande companheiro interessado nesse tema, tem uma história de vida muito bonita. Ele próprio foi menino de Febem, ele próprio era engraxate num distrito aqui na Zona Sul de São Paulo, negro, lutador, antirracista. Estive com ele agora lá no... Ele já veio aqui nesse podcast. O funeral do nosso companheiro Flavinho, uma grande perda também, recente. E nós fomos lá visitar as famílias, visitar as quebradas. Então, os relatos que nós recolhemos lá, e nós fomos como Comissão Arnes de Direitos Humanos. O encontro entre figuras mais ligadas ao PT, como Maria Vitória Benevides, Paulo Sérgio Pinheiro, eu e outros, André Cinja, Vladimir Safat, Ipsol, e uma boa turma de ministros tucanos. Zé Carlos Dias, Zé Gregori, que morreu há pouco, Bresser Pereira, Cláudia Costin, era a compreensão de que o fascismo atacando exige um reembaralhamento que se sintetizou no convite do Lula para Geraldo Alckmin ser seu vice. Quer dizer, precisa de fazer isso. Toda vez que o nazismo se apresenta, você tem que unir a reeleição de ontem na União Europeia, é mais um alerta de que ou todos se unem, ou essa extrema-direita alucinada, que vai jogar o mundo numa guerra mundial, nuclear, é uma coisa assim, imprevisível. Então, nesse espírito de frente ampla, a Comissão Arnes nasce, sinalizou uma coisa boa e eu fui acompanhar. Os relatos são os relatos que nós já sabemos. A polícia entra apavorada no beco. Onde existe o crime organizado? Não tem a menor inteligência para saber quem é e quem não é. Então, mata. E, no mínimo, no mínimo, mata metade e metade. Metade de jovens trabalhadores, estudantes, negros, então essa é a suspeita. E aí a mãe chorando, quando o meu filho estava trabalhando em uma padaria, ganhava R$ 1.200 por mês, ele estava juntando dinheiro para comprar uma moto, essas coisas assim. E cada pesquisa mostra preocupante crescimento da aprovação ao Tarcísio na Baixada Santista. Então, a sociedade civil, a liderança política de São Paulo tem que se unir contra isso, primeiro, não permitindo que na eleição municipal o bolsonarismo vença com o Ricardo Nunes. Tem que haver, sobretudo, entre os principais candidatos colocados no campo popular, né, Boulos e Tabata, um acordo de que, olha, no segundo turno estamos juntos. Se a Tabata... E não vamos brigar no primeiro, né? E não vamos brigar no primeiro, né? E repetir um pouco o que aconteceu com Simone Tebet. Foi candidata, mas depois veio. Então, é isso que precisa de fazer agora. Então, nesse sentido, olha, eu tenho um número aqui que eu notei hoje, a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que entre 2019 e 2022, com a implantação das câmeras aqui no informe do policial, a letalidade policial caiu 70%, 67%. Então, era uma política, finalmente, achamos uma saída que melhora. E também pode usar o argumento de que é uma defesa do bom policial. Porque não podemos partir da ideia de que todos os policiais são inimigos e são ruins. Tem muita gente boa, honesta, séria. Então, assim, ele usando a Câmara. Agora, o que aconteceu? O Ministério da Justiça, Lewandowski, acaba de baixar uma portaria, que é uma orientação geral, não tem efeito vinculante, em que ela lista 16 situações necessárias de emprego da Câmara. Então, está muito bem, porque são, basicamente, em todos os momentos de operação. Mas, na busca de diálogo federativo do governo estadual, acabou pisando numa casca de banana e admite lá uma possibilidade em que ele pode desligar. Corretamente, ou seja, ele vai entrar no banheiro, ele está almoçando na família dele, ele tem direito. Mas, se você deixou o policial com dispositivo de ligar e desligar a Câmara, é claro, a percentagem de policial que vai para a operação enfrentar bandidos ou matar pessoas que não são bandidos e que eles suspeitam que sejam, não vai deixar a Câmara ligada. Atualmente, eles já estavam. Liga a Câmara logo cedo e deixava acabar a bateria da Câmara para entrar na operação. Então, assim, precisa de entender qual a polícia real que nós temos, qual é o secretário de segurança real que nós temos em São Paulo. Ele está convencido de que quanto mais bandido for morto, é melhor para o governo, é melhor para a sociedade. É melhor para ganhar voto, não é? Pois é. Porque para resolver o problema efetivo da criminalidade e da violência, não funciona. Não funciona. Não funciona. A melhor polícia é aquela que trabalha com inteligência, infiltração. Por que não infiltra? Prepara três, quatro caras? Bem, nos melhores cursos, infiltra no PCC, infiltra no Comando Vermelho, entendeu? E num certo momento, depois de um ano de infiltração, coisa que a CIA usa há décadas... Você vai lá e faz uma operação que você pega o... Agora, e também uma outra questão que hoje está... O Senado vai chegar lá na Câmara, é essa lei que está sendo discutida sobre drogas. Porque é um retrocesso que acaba... Lei não, é uma PEC, uma emenda constitucional. Uma PEC, uma emenda constitucional. É terrível, porque... E aí entra numa história que mexe também, assim, no artigo 5º, que é exatamente onde estão os direitos, direitos humanos, direitos do cidadão. Então, assim, nesse sentido, quer dizer, é estúpido. Porque há uma polícia hoje que ela já não fica dando flagrante de maconha, por exemplo. A hora que o time entra em campo de futebol, está soltando foguete, um monte de gente acende lá o seu cigarro na torcida. O policial sabe, não vai prender ninguém. Agora, com essa nova lei, o policial vai prender todo mundo para ganhar 100 reais. Exato. Pega e fala aqui, ó, tá bom, então me dá 100 reais aí que eu libero o flagrante. Nós estamos hoje com 700 mil presos no Brasil, por volta disso. A maioria desses presos são jovens, quer dizer, aquele cara que é preso por tráfico de droga, a grande maioria, e que vai ficar dois, três anos preso. A pena maior é que se o camarada cometer um crime violento, matou, estuprou, oferiu alguém com alguma arma de fogo ou não de fogo, mas a maioria está sendo preso por tráfico de drogas, que é um crime não violento. E isso já é, porque hoje nós temos uma atribuição da polícia de dizer, não, esse aqui é um traficante, esse aqui não é um traficante, é um consumidor. Geralmente, quem é da classe média para cima é consumidor, quem é da classe média para baixo é traficante. Então, esse é o critério de classificação. E a gente vê que a PEC, para quem não sabe, vai criminalizar o consumo. Então, o consumidor de droga passa a ser um criminoso. Então, ele tem também a possibilidade de ser preso, caso seja pego usando droga. Então, esses 700 mil nós podemos explodir, chegar a um milhão logo, logo, não é, Paulo? Então, até eu acho que 700 mil já está superado. Eu tenho lá uma coisa de 800 mil, 810 mil e 437 mil vagas. Então, sim, tem 437 mil vagas e 1.600 presídios. E tem 810 mil e cresce 8% ao ano. Batidão, 8% ao ano vai crescendo. Com essa PEC, vai crescer 16,20. Na contramão das experiências mais existosas no planeta, aqui no vizinho Uruguai, PEC Burrica, fez uma lei e pegou maconha, marihuana. Só é permitida a produção pelo Estado Uruguai, Estado, só ele produz, o resto é crime. Vende com controle, com taxas em que o dinheiro é aplicado exatamente no tratamento de saúde, para as pessoas que estão, são aditas. Não é a pessoa que fuma um baseado no jogo de futebol, é aquele cara que vira o drogado mesmo, um sujeito que é dependente. Que precisa consumir. Ele precisa de ter um acompanhamento de psicólogo, de médico, de assistente social, de educador. Porque está cheio de gente que passou por isso aí e virou, assim, grande artista, grande músico. Teve uma história de superação. A Comissão Arnes promoveu há pouco, assim, uma coisa inédita, que foi na Fiesp, ali com o Josué, nos últimos momentos em que ele estava presidindo a Fiesp, filho do Zé Alencar, vice do Lula, com a população de rua. E foi uma beleza, um seminário, assim, ele mesmo abriu, mas aí a população de rua que vinha lá tinha, assim, dois, três caras. Fala só, eu estava na Crafolândia, né? Eu era um nóia, eu era um drogado. Aí houve um programa de braços abertos e eu tive uma primeira chance, uma segunda. Então, lá, liderança do movimento. Quer dizer, então, Portugal, uma lei parecida. E eu estava em Washington, nesse período, eu estava em Washington, no domingo, que teve uma eleição, que foi feita a pergunta, o plebiscito, que se faz muito estadualmente, sobre maconha. E a Califórnia já era, não sei onde mais já era, agora o estado, né? Onde está Washington, que se chama Distrito de Colúmbia. Ele também liberou. E, assim, os números só melhoram, os números de violência, cai violência, cai prisão e tal. E ninguém sai fumando doido. Ninguém sai aquela coisa. Não, porque vai acontecer, não sei o quê e tal. Então, tudo bem, vamos entender que o Brasil está num ciclo conservador. Não é aconselhável entrar com um modelo uruguaio, português ou da Califórnia. Mas não podemos deixar passar. O Zé Carlos Dias, que era presidente da Comissão Armes e que foi ministro da Justiça, mandou uma carta para o Rodrigo Pacheco, colega dele em defesas de réus da Lava Jato. Quer dizer, eles trabalharam juntos na defesa de uma filha de um banqueiro, que foi condenada a 17 anos por ela ter assinado os papéis. Ela era uma professora de balé. Eu sei, mas foi até antes da Lava Jato, não é? Foi antes. Foi antes. Então, está bom. Foi no chamado Mensalão. Foi no chamado Mensalão. Então, aí ele fala o seguinte, Rodrigo, você não faça isso. Porque, se você fizer isso, a tragédia prisional do Brasil vai piorar. E, hoje, se você mudar a lei de drogas nos presídios femininos, você solta 80% das presas, porque elas assumiram a bronca do marido. O marido se manca. Ou leva, ou são usadas para levar a droga para dentro do presídio. Como mulas. Uma vez eu fui cortar o cabelo lá na Câmara dos Deputados. Agora não tem mais, mas tinha um salãozinho lá de cabeleireiro, né? Para homem, para mulher. Eu fui lá, vou cortar o cabelo aqui. Aí a cabeleireira falou, vou ter que cumprir pena agora. Falei, como assim cumprir pena? Falei, eu fui condenada, porque eu levei droga para dentro do presídio, fui pega e fui condenada. Vou ter que cumprir dois anos. Você está entendendo? Então, é isso. Quer dizer, uma pessoa trabalhadora que não sequer consumia. Ela foi transportar a droga, né? E outra coisa, deputado, o sistema prisional do mundo, até com o exemplo norte-americano, as prisões são, assim, casas da morte. São aquela coisa de tratar o preso como um não ser humano. Então, o primeiro resultado, as políticas de ressocialização, saída e de retorno, assim, elas são péssimas. A taxa de reincidência é muito grande. Agora, o sistema prisional, com décadas em que o poder público não consegue equacionar, nem os de segurança máxima conseguiram equacionar, acaba acontecendo um fato real. O crime organizado controla presídios, inclusive, controla uma espécie de paz dentro do presídio. Eu fui preso político cinco anos em presídios que tinham presos comuns do lado. E a gente lembra disso. Eles vinham e falavam. Você foi preso em qual presídio? Então, eu comecei lá na Rua Tutóia, no Tói Código, depois DOPS, Lago General Osório, hoje o Memorial da Resistência, depois Presídio Tiradentes, que não existe mais, depois Casa de Detenção, que também não existe. O Carandiru, né? O Carandiru, depois Penitenciário do Estado, que é lá atrás, está lá, firme, é um prédio do Ramos de Azevedo de 1920. E, finalmente, em 1975, nós, depois de greve de fome, conquistamos um presídio político, só nós. Então, foi lá na Academia do Barro Branco. Barro Branco. A antiga prisão de oficiais foi adaptada. Visitei muito o Barro Branco. Você foi lá, né? Meu pai estava preso lá. Você foi visitar lá. Então, você estive lá. Então, assim, aí não tinha mais preso comum junto. Mas, na Penitenciária, no Tiradentes, nós víamos essa coisa começar a nascer, mas com uma diferença. É difícil falar isso. Porque, no tempo da ditadura, acho que o sistema prisional não estava tão apodrecido como está hoje. Mas havia, assim, no Tiradentes, chegava preso comum no andar de baixo nosso. chamava correcional, corró. Gritarias a noite inteira. Era porrada e estupro. Geralmente, tinha um leão de cela, já tinha matado dois, três, então ele era o chefe da cela. E ele era a ordem lá dentro. E a autoridade, periferia a cela, deixava-se. Chamava ele para conversar. Hoje, esse troço praticamente acabou. Porque, na hora que a pessoa chega lá, alguém se apresenta, não como ele dizia, mas eu sou do PCC, e aqui, se você quiser, a gente já te incorpora e te protege. O cara, ou ele vai ser barbarizado, ou ele já é recrutado. Então, você vai jogar mais jovens, de 18 anos, 19, porque levaram um cigarro de maconha. Exato. Jogar como mão de obra gratuita. Coisas assim, né, Paulo? A gente conhece muita gente aqui, a gente anda muito na periferia, a gente vai conhecendo um, outro. Então, hoje, a mãe que tem um filho preso lá no interiorzão de São Paulo, a 400, 500 quilômetros, lá naquela região de Presidente Prudente, para ela ir visitar o filho, ela tem que ir em um ônibus. E quem dá o ônibus de graça? É o PCC. Então, a própria mãe, né, já vai entrando naquela onda. Agora, aprovamos lá, aprovamos não, contra o meu voto, né, mas aprovamos, o Congresso Nacional aprovou essa proibição das saidinhas, né. Outra, você chegou a falar aqui dessa progressão de pena, né, o nosso sistema de progressão de penas é um sistema que já é difícil e o camarada agora, ele vai poder sair para estudar, sair para trabalhar, mas não vai poder sair nos feriados para ver a família, né. Então, o presidente Lula vetou e o veto foi derrubado lá na Câmara e no Senado, né. Então, eu acho que isso aí também contribui para a gente aumentar a violência dentro do país. Terrivelmente. Na última hora, o próprio ministro Lewandowski mandou o recado de que, olha, isso vai desencadear o novo ciclo de explosão de presídios, que faz alguns anos que não tem. Mas ali, na virada em que entrou o Bolsonaro, um ano antes e dois depois, houve, assim, três levantes de presídios no norte, Altamira, Manaus e Roraima, Boa Vista. E que assinam deles a morte de 70 pessoas. Briga de facção. Corta a cabeça, não sei o que, e a autoridade carcerária deixa. Deixa rolar, né. Deixa rolar. Então, assim, nesse sentido, nós não sabemos se vai haver isso agora ou não. Até porque lembraram em boa hora que essa mudança não incide sobre quem já está preso. A lei não pode ser feita para trás. Certo. Quem já está no processo de progressão. Segundo, a saidinha, ah, mas o cara vai e ele comete assalto. Então, quando acontece isso, a própria imprensa, irresponsavelmente, faz um escândalo e não apresenta o seguinte, olha, isso aí é 2% dos que saem. Eles são pegos em flagrante, reincidindo. Os demais voltam. E a socialização com a família, com a mãe, com os irmãos, com a namorada, com o namorado, é o que faz as pessoas sentirem mais vontade de ficar no presídio, cumprindo as regras, se possível estudando, se possível trabalhando lá nas oficinas que existem de trabalho, com alguma especialização. Porque a ideia dos presídios não é de tirar as pessoas da vida. a ideia dos presídios é oferecer uma chance. Eu pensaria, inclusive, enquanto nós não temos a chamada justiça restaurativa, que é um sonho dos direitos humanos, uma pessoa é presa porque meteu o carro em cima do outro carro e estava alcoolizado, etc. na cadeia. Você pode fazer um outro processo em que vai haver uma autoridade do Estado, judicial, que vai monitorar, o cara vai pedir desculpas, vai pagar todos os gastos, vai fazer uma manifestação de que nunca vai repetir. Então, você começa a desenvolver um mundo que um dia nós precisamos de sonhar com ele, quem sabe, em que não haverá nem necessidade de prisões mais. E, se houver, não é prisão de 40 mil presos, é que é prisão de 500 presos, de 100 presos, porque aí tem uma parceira da sociedade que você não tem como controlar. O cara quer o crime, não é doente mental e é violento, aí você tem de tirar de circulação. Agora, e ao tirar de circulação, você não pode, você me permite fazer um paralelo agora com Gaza. Você não pode pegar uma pessoa condenada a 10 anos e tratá-la nesses 10 anos de uma maneira que ela vai sair de lá só com sentimento de vingança. Por que eu falei em Gaza? A tragédia de Gaza está para o Vira ainda. Claro. Esse horror todo é o seguinte, tem 2 mil jovens de 20 e poucos anos cujo bebê foi estraçalhado. Eles estão lá com os bebês mortos. para esse cara com 20 e poucos anos não resta outra coisa na vida do que a vingança. Do que botar uma bomba na pizzaria de Tel Aviv num domingo de tarde onde vai estar crianças e adolescentes inocentes que não são o Netanyahu. Então, é um horror de torres gêmeas. Você quer atacar o Império, você vai lá e destrói dois prédios em que, na hora que eu vi a cena, eu lembrei, assim, de meses antes que eu estava orientando minha filha para ir visitar. Ela ia para lá e eu falei, porra, na hora você... Eu podia estar lá, você podia estar nas torres gêmeas. Então, é uma coisa estúpida. Você derruba dois prédios e mata um monte de gente como nós dois para querer combater o imperialismo americano. E foi o que o Hamas fez. Além de ser uma coisa truculenta, violadora, praticaram-se em serviços de todo tipo, etc. desencadearam no Estado de Israel, que é muito pior porque é um Estado. Aí veio o terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, veio o genocídio, não adianta querer fugir desse nome. Ah, mas o Lula nem falou em holocausto. Então, tá bom, deixa o holocausto só para a comunidade judaica. Mas é genocídio ou não é? Tem ou não tem uma intenção deliberada de eliminar um povo? E a responsabilidade, do Netaner, de toda a comunidade judaica no planeta que se cotiza para mandar dinheiro, para apoiar diplomaticamente e que permitiu e até comemorou o período em que, durante mais de dez anos, eles foram anunciando que iam fazer isso e iam fazer isso. Os criminosos e terroristas do Hamas foram lá no dia 7 de outubro e deram o pretexto. E agora, assim, nas primeiras semanas, tinha gente que é de esquerda da comunidade judaica que brigava. Hoje, não. Está cada dia mais para frente. Está cada dia mais claro o que está acontecendo lá. mandando parar e eles não obedecem o Biden mais. Agora é o ministro da defesa dele que acaba de se demitir. Quer dizer, então, essa loucura, uma loucura que precisa ir também à comunidade judaica não estar preparada psicologicamente, antropologicamente. E isso tudo vai ter um efeito mundial de isolamento, né? Então, Zaratini, e assim, a comunidade judaica, nossa, não tem condição psíquica de entender que o Estado de Israel hoje tem uma direção neonazista. Porque nazismo e judeu foi tudo sempre o oposto. Exatamente. Como é que, de repente, chega agora um Netanyahu com ideias nazistas, com ideias de extermínio. Eles não são seres humanos, eles são animais. Não é o que o Hitler falava dos judeus? Inclusive, a comunidade judaica tem uma tradição cultural, uma tradição de formação intelectual, inclusive de defesa... Freud e Marx. E de defesa de direitos, né? Essa é sempre a história da comunidade judaica. Então, fica mesmo difícil justificar o que o Netanyahu está fazendo lá em Gaza. Não só em Gaza, na Cisjordânia também. Porque a gente fala muito de Gaza, mas na Cisjordânia, onde o Hamas não tem o controle, que é a chamada autoridade palestina, eles estão cada vez mais expulsando os palestinos com as tais colônias, né? É isso. E também, você lembrou bem de que nós temos na nossa história de resistência à ditadura, Vladimir Herzog, Yara Evelberg, a companheira, Dula Marca, Shael Charles Schreier, estudante da medicina de Santa Casa, Ana Rosa Kuczynski, quer dizer, pessoas da comunidade judaica que lutaram contra a ditadura, foram mortas. E essa comunidade merece todo o respeito, mas ela merece também ser chamada para a sua responsabilidade e nunca mais permitir que o Estado de Israel tenha uma direção nazista como essa. Exatamente. Para concluir aqui, nós estamos já no nosso tempo. Paulo, muito se fala sobre uma política de segurança pública do campo da esquerda. Quer dizer, qual a política pública, qual a política de segurança pública que você acha que a gente tinha que avançar? Nós estamos aí com eleições municipais, hoje, as prefeituras, a grande maioria das prefeituras de porte médio para cima, já tem suas guardas municipais, quer dizer, o tema já, nenhum candidato a prefeito pode escapar dessa discussão, a violência nas grandes cidades é uma realidade, até nas médias nós temos muito problema também. Então, como é que você vê essa questão da política de segurança pública no Brasil? É das respostas mais difíceis. Mas dá uma. Não, no sentido de dizer isso, primeiro o diagnóstico, as forças de esquerda não conseguiram formular ainda uma coisa como sempre. Bom, lá no Instituto Cidadania, que eu ajudei a fundar, já como assessor do Lula, fui presidente, fui secretário executivo, na verdade, nos últimos anos de 2000, 2001 e 2002, nós fizemos meia dúzia de projetos lá que já eram a preliminar do governo Lula, porque desde a eleição da Marta em 2000, que você também foi candidato, eleito, existe uma situação e que ficava claro que chegou o momento que o eleitorado brasileiro ia apostar no Lula. Então, a gente acelerou, saiu Fome Zero, tinha outro nome, Política Nacional de Segurança Alimentar, projeto Moradia, que deu o Ministério das Cidades, energia elétrica para o Brasil, que a Dilma coordenou, apareceu lá no Rio Grande do Sul, especialista, ela era secretária estadual lá, e nós fizemos o Segurança Pública para o Brasil. Terminado o projeto, como levar lá, o Lula foi levar para o Ministro da Justiça do Fernando Henrique, a Luísa Nunes Ferreira. O Luísa, quando recebeu, falou. Esse é o projeto mais sério que já foi feito no Brasil sobre Segurança Pública. os quatro coordenadores. O Benedito Mariano, aqui de São Paulo, todos conhecemos, está aí contribuindo agora com o programa do Boulos. O Roberto Aguiar, que era filósofo, mas secretário de Segurança do Cristóvão Guarque, do Cristóvão Guarque, de Brasília. O Biscaia, Ministério Público, lá no Rio. E o Luís Eduardo Soares, também, um grande especialista, acadêmico, que foi o primeiro secretário nacional de Segurança Pública no Lula, 2003, ano 1 do Lula. E ali, está alinhavado a visão mais geral. Ela é muito difícil. Eu até, a proposta é aquela, só que aquela proposta, ela vai ter chance mesmo de vingar ao final do quinto ano, no mínimo, de uma formação policial completamente diferente. o Montoro estabeleceu direitos humanos na academia. Eu já dei aula aqui, na entrada da cidade universitária na Polícia Civil sobre direitos humanos, levado pelo Tuminha. Não adianta, porque você vai lá e fala os preceitos das direitos humanos. E um cara, das nove da manhã às dez, às dez horas entra um cara que vai dar aula de abordagem. E a aula de abordagem é assim. Primeiro, se você vê um Fusca com quatro negros, pode parar e mandar descer. Segundo, a lei te manda, obriga a você se apresentar e pedir o documento da pessoa. Você se apresenta, eu sou policial tal, se apresenta. Meu colega que fez isso semana passada, levou um tiro aqui no meio da testa e deixou três filhos órfãos. Você entendeu, então ele dá uma aula falando. Totalmente ao contrário. A lei é essa, mas se vocês publicarem a lei, vocês vão ser mortos. Então, isso precisa de ser feito em escala de massa e está muito difícil, porque o Bolsonaro fez o contrário. Ele teve mais entusiasmo nas polícias do que nas forças armadas mesmo em termos de baixo escalão. Então, assim, nesse sentido, a visão é qual? A visão é, primeiro, aproximar polícia de comunidade. Segundo, não é só a polícia, tem que ter o resto do Estado lá, cultura, esportes, educação, saúde. Agora, a polícia tem que se reunir com a comunidade para conhecer os problemas, onde vai, onde não vai. Segundo, fazer inteligência que nós acabamos de mencionar. Infiltrar, fazer inteligência, fazer escuta para ter algumas operações na história da polícia que você percebe que foram operações em que você pegou uma informação, foi lá e conseguiu interceptar. E, claro, isso precisa de ser feito dentro de um processo em que você aprova hoje uma saída para isso, eu não vejo chance de começar a comemorar no ano que vem. É longo o processo. É um processo muito longo, sabe? Mas é por aí. Quer dizer, a polícia tem que ser melhor equipada. Eu cheguei a terminar um projetinho desse tamanho, em que eu fiz questão de terminar três dias antes do Natal, do meu quinto e último ano, último ano do Lula II, que era a política nacional de defesa dos direitos humanos de policiais. Então, assim, começar a fazer reunião, nós fizemos seminários com policiais para dizer, olha, direitos humanos é um problema seu também. O equipamento que te dão é bom, ou a assistência psicológica é boa, por que tem tanto suicídio na polícia? Para a gente deixar de ver a polícia, isso o Claudinho Ouvidor está muito antenado. Ele está interessado também em mostrar que o trabalho dele é em favor dos policiais. A Ouvidoria não existe só para ficar denunciando. Denuncia o policial criminoso e denuncia quem está oprimindo e violando direitos de policiais honestos. É isso aí, Paulo. Acabou o nosso tempo aqui. Quer dizer, acabou. A gente pode ficar aqui, mas é que também as pessoas, né? Só falta a birita. Agora, o próximo eu vou começar a providenciar. Obrigado aí pela participação. Obrigado a você pela honra. A gente está aqui de muita força lá em Brasília, precisa muito do trabalho de vocês. O Brasil hoje, ele está muito melhor do que dois anos atrás. Exatamente. Quando a gente perguntava se vai ter golpe, não vai, os militares vão fechar com esse louco, não vão. e acabaram na hora H, o Estado maior, pelo menos, não aderiu ao chamamento que ele fez para o golpe em 8 de janeiro. É isso aí. Obrigado, mestre. Muito bom, velho. Tá bom. Tá bom.